Eu vou pular daqui de cima, eu vou pular daqui Não, não, não pula daí mulher Hulk, você vai virar o MC Kevin Eu não vou me machucar, eu tenho coragem, eu vou pular Desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola Essa doeu meu popozão, homem aranha É, mas eu te avisei né mulher Hulk, a sua sorte é que eu te amo muito, então não tem problema Pois é, mas eu queria saber, por que você está me seguindo? Ah, é só porque minha mãe falou pra eu seguir os meus sonhos Ai mulher Hulk, papai te ama muito e quer namorar você O que? Que nojo, eu tenho muito nojo do homem aranha, aquele nojento feio, horrível que no... Ai filho, você está vendo o que você fez? Você assustou ela Ah, 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 ah Bem feito papai, ela não quis você A culpa não é minha se você é nojento papai Toma essa, ah, 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 ah Ai que droga, eu fiquei sozinho mais uma vez Mas eu já sei o que vou fazer Eu vou espionar a mulher Hulk Nossa, quantas cadeiras e cangas pra eu me bronzear Eu vou nessa ruazinha aqui Ei, mulher Hulk, volte aqui, meu amor Você vai ser a minha namorada um dia, eu tenho certeza Pera aí Hum, ela tá ali Ela tá indo pegar sol, olha só Ai, ai, esse sol é maravilhoso Ah, beleza, ela tá logo ali E eu vou ficar espionando ela por 24 horas Até eu descobrir quem que é o namorado dela Ah, e aí gatinha, beleza? Tá pegando sozinho aí? Você não quer jogar um futebol aí com a rapaziada ali na orla, não? Ai, não, obrigado Eu estou bem, só quero pegar o meu sol em paz Ah, perua Pera aí O que você falou? Toma, essa, seu otário Você aprende a se comunicar com uma mulher linda como eu Ai, eu vou pra minha casa Eu tenho que tomar um banho Porque eu tô cheia de sal Meu Deus, olha ali Ela tá indo pra casa Legal, legal Eu acho que essa vai ser a melhor chance Pra mostrar o quão psicopata eu sou E segui-la E galera Já vai deixando o seu like no meu vídeo Seu joinha E se inscreve no meu canal Porque a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos E agora vamos seguir a mulher Hulk Ai, eu não vejo a hora de ir pra casa Ai, ai O meu carro da patrulha canina O meu lindo carro Ai, que bênção Agora eu vou pra casa Uhul A mulher Hulk tá indo embora É melhor eu subir nessa bicicleta motorizada E ir atrás dela Uhul Ela tá logo ali na frente E ela tem um quadriciclo do Ryder da patrulha canina Ah Parece que ela vai no Burger Shot Tá bom Então significa que ela gosta de hambúrguer Nossa Ela quase atropelou o senhorzinho Que loucura Hahaha Caraca, moleque Que bagulho bizarro Tá bom Ela tá chegando aqui Ela deve parar no Burger Shot Olha isso Nossa, ela é ruim de roda pra Dedéu Hahaha Legal Vou estacionar aqui escondido Ai Eu não acredito que o Burger Shot Tá fechado Droga Eu vou ter que ir pra casa Outro dia eu volto aqui Ai, ai Vamos voltar e vamos ir pra casa É o melhor que eu faço Finalmente Aqui vou estacionar o meu carrinho E eu vou entrar na paz de Deus Nossa, eu vou ter que pular aqui Ah Portão tá quebrado Ai Interessante Tá Eu acho que ela mora aqui Então vamos voltar a espionar a mulher Hulk Eu quero muito descobrir se ela tem um namorado Ou se ela é solteira Porque eu sou apaixonado por ela Lá 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 Amor Cheguei Minha vida O que você está fazendo aí pra gente comer, meu amor? Ah Opa Minha princesa E aí Tranquilo Eu estou fazendo um kebab Pra gente comer aqui Na nossa nova churrasqueira Nossa, meu amor O cheiro está ótimo, minha vida Esse kebab vai ficar delicioso, meu amorzinho E o meu beijo, cadê? Eu te amo, amor Beleza, beleza, beleza Tá, agora eu deixo espionar e ver o que está acontecendo aqui Peraí O que é aquilo ali? Eu não estou acreditando nessa pouca vergonha Ela está namorando um cara feio que dói Nossa Que tristeza isso pra mim É a maior decepção da minha vida Meu amor Agora eu vou entrar pra tomar um banho, tá bom? Tá bom, minha princesa Ai Eu adoro o Jack Ele me dá o valor que eu preciso Ele me ajuda Ele faz comida pra mim Ele é o melhor homem do mundo Hahaha Eu me chamo Nive Stefan E eu adoro um boi Ai, caraca Cara Que doideira Agora que aquele cara com cara de mendigo está ali Tem dois gás em volta dele Eu vou explodir ele Nem eu sei como eu consegui uma namorada tão bonita Hahaha Ai, que bom Você vai descobrir agora, seu trouxa Nossa Hahaha É isso que você merece, vagabundo Agora eu vou espionar aquela mulher verde louca Lar, doce lar Nossa Eu não sei como o Jack conseguiu me proporcionar uma casa roubada tão boa Ele é maravilhoso Ai, aqui o banheiro Cadê? Cadê o banheiro? Ele trancou Qual banheiro? Eu acho que eu vou ter aqui na banheira Eu vou ter que procurar um chuveiro Onde é que está um chuveiro nessa casa? Ai, que delícia Achei o banheiro agora Eu vou tomar meu banho E tirar todo o sal que está em mim Graças a Deus Meu Deus do céu Eu não acredito que ela está aqui Hã? Pera aí Ela está aqui Tomando banho Esconde, esconde Ela não pode me ver Que doideira Mulher Hulk Olha só Que desculpa invadir Desculpa invadir Homem-aranha O que você faz aqui? Eu estou tomando banho Isso 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 é completamente ridículo Você não era para estar aqui Eu preciso da minha privacidade O que O que aconteceu com o Jack? Como você entrou aqui? Olha só Eu vim aqui para me declarar Eu te amo muito Eu matei o Jack Mas eu Eu quero ficar contigo Ele só queria os seus Bens Materiais Se é que você me entende Eu te amo de verdade Eu faço qualquer coisa por você Qualquer coisa? Então por favor Seu nojento Sai da minha casa Mas por que? Olha só Eu só queria Saber o que você estava fazendo Sabe? Eu não sabia que você tinha vindo aqui Cala a boca Seu nojento Sai logo daqui Ah Deu parado na minha casa Alguém me ajuda Eita Pega Eu vou sair correndo desse lugar Cara Eu não acredito que deu tudo errado A mulher Hulk agora me odeia E eu vou continuar solteiro Tchau 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 Obrigado.